Fala pessoal, QDF trazendo mais um vídeo Resident Evil 0 HD Remastered Então, seguem mais uma parte da série Resident Evil 0 Aqui se não me engano tem um carinha ainda Tem um zumbi que tava dormindo ali descansando Tá velho demais É, só depois que eu botar o gás aqui Selecionar o item primeiro Sempre fico trocando os residentes Primeiro selecionar ali pra botar o item Depois selecionar o item na frente do... Deixa um padrão, aí ó E lá tem a chave E mais um zumbi lá dentro E já morreu Rápido Nossa, é rei feio Nem deveria ter gás Da caçada desse cheiro E essa chave abre o que? Aqui E agora? E vida! E vida! Aqui vai ter... Aqui que vai ter os cachorros, se não me engano Aham Pedir pra Rebeca Pra garantir né? Pedir pra Rebeca a vida É rápido que esse cachorro lá E o botão de mirar até atirar aqui Meu Deus Pensa num delay né? Um atraso Rebeca Dá um help aí Aí E... Ouzi 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 A Ouzi Enj Robinson Ouzi Ouzi E olha o canil, aaa moleque Levanta filha da mão Pensa no medo quando eu tinha, quando era pequeno Eu tinha que enfrentar esses Hunter no Resident Evil 1 Meu Deus, cara Cara, era um medo O que que é isso aqui? Relatório de Armas Bioquímicas Não tem mais nada aqui Vamos ver no mapa Não Ó, no lugar só falta uma porta Aquela porta lá do Que tem um buraco no chão lá redondo Agora eu tenho que voltar lá pro O elevador de itens Botar aquele item que eu peguei ali O nosso redondo ali Que é uma espécie de De senha ali pra girar E dá Pra Rebeca E a Rebeca consegue abrir aquela porta lá Que é uma espécie Cheio de artimanha Ai E 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 ai Agora a gente pode ir pra lá Pra aquela área do Aquela área que tem uma porta bloqueada né Não é por aqui, por aqui Acho que não tem mais nada de itens aqui nessa área É É Tem o É Opa Mas tem esse aqui ainda É Tem que pegar esse item aqui Tem que pegar esse item aqui Me lembrar Ok 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 da estátua se não me engano eu sei se eu tenho que lançar esse gancho para ela não me lembro, depois eu vejo isso aí posso deixar o gancho aqui no chão vou para a Rebeca show a missão que eu posso pegar posso pegar mais esse item aqui a pistola do Billy tem lança aqui essa granada vamos desbloquear aquela porta lá para cá aí pera aí deixa eu olhar um aquele arquivo pera aí acho que esse aqui é quatro quatro primeiro daqui dobra os números então vai para oito daí ó perde dois fica seis né e a metade é três é isso quatro oito seis três é isso vamos tentar tá quatro e aí dobra oito perde dois e a metade é isso aí ó show de bola tão difícil né primeira vez eu demorei um pouquinho também e aí 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 ó tipo um bagão e aí 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 e aqui tem que usar o gancho primeiro tem que acionar ali o e aí e aí e aí e aí e aí e aí o show e aí e aí e aí e aí e aí o gancho a e aí e aí e aí e aí deixa utsol que no chão o magnon o o gancho Ai... 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 show... Minuição de 12... Não posso carregar nada... Estrego a porta aqui primeiro... Nem precisava abrir pela porta... Ai... Posso deixar esse item aqui no chão... Vou pegar a munição para Magnão... Magnão não... Doce... Ae... Show... Troco para a Rebeca... Como o Billy... Vai ficar injogável... Pera ai... Vai dar um lance ali que... Que ele vai cair no lugar lá... E não vou poder mais controlar ele... Daí eu vou passar os itens para a Rebeca... Normal né... A 74 munição... A 12... Vou deixar com ele... Ae... Vou botar os itens aqui no... Mais outra... Ae... Agora vai acionar o... Carro ai... Show de bola... Vamos lá... Ok... Pegar a munição na Magnão... Importante... Bora lá então... É muito forçada essa parte aqui... Nossa... Tá com medo de um macaquinho ali... Ae... Ae... Ô... Ae... 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 Ha... É... Falei... Eles eles vão lá támã... Desgraçado. Chato o bichinho. Ele não sobe a escada, né? Não sobe. Ele entrou no chão, ó. O bicho, o bicho tirou o bagulho ali, cara. Eu não acredito. Aí, agora voltou ao normal. Que bicho mais esperto, né, velho? Não adianta lutar com aquele bicho lá, né, cara? Essa pistolinha vai levar uns 20 tiros pra matar ele. Forcei, né? Uns 15. Uns 15 tiros, vai. Sai de mim, ô feira amarela. Entra, entra, aí. Show. Já tá em amarelo, garanta, Rebecca. Ele, ele não entra, né? Amarelo, eu sabia que ia tá amarelo. E olha aqui, olha, belezinha, ó. Olha o belezinha aqui na mão do cara. Magnum. Não tem mais nada, né? Tá. Ok, então, bora. Bora sair aqui, então. Tira que tá o bichinho aqui, né, andando por ali, né? Impressionado. E aí, ó. Show. Ah, ervas, ervas. Show de bola. A esquerda aqui tá bloqueada a porta, né? Não adianta mexer. E essa parte aqui é familiar, cara. Essa parte aqui é do Resident Evil 2. Logo vocês vão ver o porquê. É massa a parte, né? Usar o... O cenário do Resident Evil 2. Ah, esqueci o lança-foguete lá atrás, cara. Ih, e agora, velho? Ih, e agora? Ah, lança-granada, né? Lança-foguete. Aí, ó. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Fazer o quê? Dá um save, né? Ah, não posso carregar mais nada. Aí. Agora eu posso. Aonde eu deixei o lança-foguete? Ah, lá naquela sala. Nossa, velho. Aí eu não vou voltar. Só tinha duas munição. E eu tenho a magna agora. É. Magna é mais forte que lança-granada. E aí. Ah, aí. Uh, 105 balas, cara. Beleza, não esqueci, né? Não tem mais nada, não. Pra cá. Vai que tá que ser rápido. Na volta é só, né? Até vou tirar aqui, ó. Pra ir mais rápido. Aí, ó. O que que temos aqui? Uma aqui. E olha que massa, ó. Tá vendo aquela telinha lá? Ah, vou dar um beijo aí, ó. Ah, vou dar um beijo aí, ó. Por quê? Ah, quem é o cara? Ah, o Tyrant. Cara, que louco, filha mãe. E aqui, ó. Ó o susto. Ah! Que vocês cagaram, né? Ai, cara. Lá na cadeira. E aí, ó. Só acionar a chave ali. Lugar lá. Daí vai ir mais um carro, uma plataforma, um elevador. E voa lá. Aí, ó. Chegou de bola. É essa parte onde a gente enfrenta o... É o Burke, né? Nessa plataforma ali com o Leon. E a... É a ira ferida. A ira ferida ali no carro. E o Leon sai e enfrenta ele. Tá, que luta época aí, cara. Põe meus bons tempos. Só que aqui não tem um carro, né? Só tá a plataforma. Desce ou sobe? Desce, né? Desce, né? Parece que pareceu o talent aí, né? Se agarrando nas laterais e descendo, descendo. Parece aqui. E aqui? Ó. O cenário aqui, ó. Onde a... A Sherry tá... Tá descansando aqui nesse... Dentro dessa casinha, ó. Pode ver que aqui, ó. Não precisa procurar nesse lugar. E aqui tem uma cuticina. Extra, né? Ó o Enrico. Não se escute! Você está vivo! Você está bem, Rebeca? Onde está todo mundo? Eles deveriam ter chegado aqui antes de mim. Você não viu eles? Isso é infelizante. Em direção, você vai até o carro? Ela não vai dar uma de mais, mas, nós devemos chegar a um grande mansão, que a Umbrella usa para o desenvolvimento. Vamos, vamos, vamos. Onde você vai? Deixa só jogar Billy. Billy Cohen? Onde você encontrou o criminoso? Sim, mas nós se separaram... Não tem por conta em se preocupar. Você não conseguirá. Vamos, vamos! Senhor, por favor. Senhor, por favor. Não se preocupe. Eu vou ficar contendo com você. Rebeca... Ah, a última vez que ele vai aparecer o Enrico, é, nunca vai ver o Enrico rir de novo, temos aqui, mais uma chave, chave elevador, o restante da equipe não apareceu né, e aqui tem ó, ah, que cenário legal aqui, vizinho de jogo 2, tá aí aqui, eu tenho uma erva, opa, alarme, tá aqui eu tenho uma erva, e a magna, vou precisar, aí ó, e aqui mais uma, putz, uma boss fight, o tamanho do pé, bicho, oh, o que é isso, a cara, a expressão da Rebeca, na verdade não tem expressão né, velho, ó, o dedo ele vai tomar no cu, ó, o tamanho dele vai tomar no cu, nossa, pose de super-herói, tamanho do bicho, ó, coração, parecendo, reflexo hein, Rebeca, estragou ali o sistema ali ó, tá, é um tiro e correr, um tiro e correr, eles começam a ficar tapendo aí, Rebeca, atirando, nossa, que isso cara, é assim que é tratar uma moça, ó, desgraça, agora foi, não, foi, fica no chão, fica no chão, boa, Rebeca, boa, ela não vai dirigir, nossa, posso com a minha por cima dele, ah, sou trouxa, tá morto, aí, não sei assim, é, então assim, e agora, onde eu vou, level, tô no level 3, eu desci né, então, level 4, será, vou ter que subir, playtime is over, you and your friends no longer amuse me, good riddance, now nothing will stop me from getting my revenge, playtime is over, you and your friends no longer amuse me, good riddance, now nothing will stop me, acho que eu levo o 4, ó, vai chover, A coisa aí né Rebeca, O que que temos aqui, tá, tem 3 espaços, galãozinho, elevadorzinho ali, mais um save um aqui, condição, e um puzzle aqui, ó, um negócio piscando ali, então é isso pessoal, vou acabando essa parte da série aí de Resident Evil Zero HD Remaster, então valeu aí, e se puder se inscrever no canal e deixar o like, né, ou dislike, tanto faz, então é isso aí, valeu e até a próxima. Obrigado.